Eu comecei a amar Só pra tentar me consertar Eu deixei tudo pra olhar Mas se deu errado Deixa eu te maçar Eu não sei de mim Meus amigos na balada Vou tomar o sorvete E o bebê do cachorro Pois é meu amigo Não é fácil não É melhor mexer com o fio E tudo que eu tô Subiu galera Meus amigos rodei Eu tava ficando louco Fora dede que eu tô sobeiro de 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 Eu tô lá no sorvete e eles bebendo cachorro Mas é meu amigo, não é parceiro não É melhor mexer com o fico do que com você, galera Meus amigos ontem, o quê? Porra, né, né, que eu tô solteiro, Dino Quando meus amigos ontem, eu tava ficando louco Porra, né, que eu tô solteiro, Dino Quando meus amigos ontem, eu tava ficando louco Porra, né, que eu tô solteiro, Dino Quando meus amigos ontem, eu tava ficando louco Porra, né, que eu tô solteiro, Dino Valeu, valeu! Agradecendo aí a Kari Duarte aí que participou com a gente Rafael Dias, Felipe Duarte E vamos embora então!